Muito discutidos desde muito tempo, é o quê? É essa questão de, será que eu consigo ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo? Esse paper aqui é recente, ele saiu agora, em agosto de 2020, ele é um paper que vai discorrer alguns estudos que mostraram alguns efeitos de ganho de massa muscular, perda de gordura, o método utilizado, é um paper aberto, eu vou deixar para vocês baixarem ele depois, ok? Mas lembrando que é um estudo com opinião dos autores, não é um estudo, uma revisão sistemática, com uma query de busca ali numa base de dados, com o médico, o scholar, não, é um estudo de opinião, né? Bom, vamos a ele então, deixa eu descer aqui, o que acontece? Hoje, muita gente trata essa questão como possível em alguns públicos, principalmente ali em indivíduos treinados, indivíduos não treinados, perdão, né? E em indivíduos também usando algum recurso farmacológico, seja para perder gordura, seja para a linha de massa muscular ou para ambos, né? Enquanto que falam que para outros objetivos, outros grupos, na verdade, né? Isso não ocorre. Bom, isso não é bem verdade. Eu já trouxe, inclusive, alguns estudos para vocês com obesos, né? Aquelas dietas de 800 calorias que eles até ganharam um pouquinho de massa muscular. Mas também, muitas vezes, eram para indivíduos não treinados ou com baixo nível de treinamento, de uma maneira ali não tão bem controlada. Bom, a gente sabe que é um objetivo de todo mundo ganhar aqui massa muscular enquanto perde gordura, né? Seria perfeito, né? E é o que eles trazem, olha só, essa recomposição corporal, vocês vão ler bastante esse termo nesse estudo, né? É muitas vezes em participantes destreinados, novatos, população com sobrepeso ou obesa, né? E parece que também depende da idade e da questão de perder depois de ser feito a partir do momento que se começa um treino de resistência, né? Bom, a gente tem aqui o exercício aeróbico, mais voltado para diminuir a FM, FETMAS, né? Enquanto que exercícios ali que combinam resistance training, musculação e aeróbico, podem otimizar essa recomposição corporal. Ou seja, ganhar massa muscular e perder gordura. A combinação, né? De ambos. Já que o RT, resistance training, é mais voltado ali para o ganho de massa muscular. Mas a gente sabe que depende também do gás colórico gerado, dieta, enfim, né? É mais uma questão de quando essa combinação, teoricamente, né? Já tem alguns estudos aqui, há uma maior vantagem para perda de gordura e ganho de massa muscular. Bom, nós temos ali vários estudos, olha só, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Mostrando, na verdade são 8, né? Mostrando que, sim, os participantes conseguiram ganhar massa muscular e perder gordura, né? E também há estudos aqui mostrando... Ah, outra coisa interessante é que geralmente esses efeitos são com uma dieta com mais de 2 gramas quilo dia de proteína, né? Parece que é um efeito ali que eles encontram mais nos estudos quando eles agrupam a quantidade de proteína e nos grupos com mais alta proteína parece acontecer. Bom, também temos dados mostrando redução na massa gorda, FN, Fet Mass, em pacientes bem treinados com dieta hipercalórica, mas também com o excesso de proteína desse valor hipercalórico. Gente, esses estudos, eu já até trouxe alguns aqui na Science, né? Eu acho complicado falar deles assim, porque são estudos não tão bem controlados, né? De maneira ali energética, né? Então, o delivery do alimento não é tão bem controlado. Consequentemente, isso pode acabar ali atrapalhando um pouquinho o efeito, né? Porque se não é tão bem controlado a proteína, calça, ansiedade, será que eles realmente chegaram ali num superávit calórico, né? Bom, muitas vezes eles usam ali mais fitnespal nesses estudos, né? Principalmente ali os estudos da ISSN, né? Então, geralmente são pessoas ali, atletas, que estão acostumados a usar aplicativos, né? E parece que isso mostra uma maior confiança nos dados. Parece, mas não dá pra gente bater o martelo, porque realmente não é algo controlado, dieta entregue, né? É preciso considerar o contexto, né? Ou seja, a composição corporal, método de avaliação, quanto tempo de treino, idade, tudo isso, né? Então, controle nutricional, claro, né? A proposta dessa revisão é discutir tudo isso, como que a literatura vai reportar essa recomposição corporal, né? E como que isso pode ser útil pra gente, né? Depois vai ter uns pontos-chave no final bem interessantes. O que acontece? A gente tem métodos de avaliação aqui de compartimentos corporais, né? Quatro compartimentos, três compartimentos, dois compartimentos, por exemplo, né? Composição corporal pode ser dividida em conteúdo ósseo, lean mass, que ali é músculo, tecido conjuntivo, órgãos internos e FM, que é a massa gorda, né? Então, temos quatro aí. E pode haver uma grande variabilidade, uma grande taxa de erro, dependendo de como o método de composição corporal foi avaliado. Então, temos fatores externos também, como hidratação, né? Aumenta o conteúdo de água no músculo, vai parecer que aumentou o músculo, né? No estado nutricional, se você avalia em jejum ou avalia ali alimentado, também vai mudar o peso, né? Nós temos aqui a influência também da composição muscular, que eu já falei pra vocês que é bem complicado, né? 75% dele é água, 15% a 25% do músculo é proteína, 2% a 3% glicogênio, 5% trilicerídeo intramuscular. O método 4C, ele é considerado ali o padrão ouro, né? Pra dividir o corpo ali em FM, FETMES, água, densidade mineral óssea e conteúdo residual, né? E assim ele consegue estipular o conteúdo proteico, só que ele é custoso, né? Então, é difícil usar ele em estudo, né? E quais são eles, né? A pessoa sempre acha que o DEX é o melhor, mais ou menos. O método 4C, que é um padrão mais alto, é por ressonância magnética ou tomografia computadorizada, né? No entanto, temos o DEXA, pode ser utilizado com a bioimpedância e aí juntando essas duas ferramentas, né? O DEXA avaliando a composição bipolar, o BIA avaliando ali estado de hidratação, bioimpedâncias boas, tá? E com um método bem feito ali de jejum, de fazer ali a questão hídrica adequada, fase do ciclo menstrual, temperatura, né? Então, quando a gente junta o DEXA e a BIA, aí parece que é interessante pra gente também ter uma avaliação no método 4C. Também já trouxe estudos, assim, pra vocês na Science, né? Aquele estudo que os participantes, eles consumiam mais calorias no final da semana ou não. Bom, o DEXA é um 3C, né? Então, ele vai avaliar ali densidade mineral óssea, massa livre de gordura e massa muscular. Massa muscular não, massa magra, né? Só que o DEXA, ele tem uma taxa de erro baixa, né? Comparando ali a avaliação de massa livre de gordura e massa magra, né? Quando a gente vai avaliar com a ressonância magnética, por exemplo. Então, a taxa de erro de gordura é 1,6% só, né? A taxa de erro não é que 30% ele vai mostrar 29%, não. É 1,6% desses 30%, não de 100%, né? Então, ele vai errar ali mais ou menos 30%, vai errar 0,3%, né? A composição corporal também pode ser dividida nos métodos dos compartimentos, né? Bodypod, Skinfold, aqui é o adipômetro, né? Bem-impedância, aqui é pesagem hidrostática, né? Técnicas de ultrassom, né? O Bodypod é bastante usado em alguns estudos aqui. Ele vai se basear ali na relação inversa entre o volume e a pressão ali quando o paciente está naquela máquina onde desce ali, né? A tampinha dele, né? E tem realmente uma pressão de ar. Bom, os estudos mostram algumas pequenas discrepâncias, né? No percentual de gordura, quando comparado ali, né? Com métodos mais interessantes, inclusive com o próprio Dexan, né? Então, temos uma diferença aqui de 1,8% a 3,6%, né? Bom, mas ele ainda assim parece bem confiável. Deixa eu descer mais um pouquinho. A gente já vê os outros aqui, né? Comparando com o Dexan, tá? Só que ele superestima um pouquinho a massa livre de gordura. Isso é o que eles viram, né? Essa superestimação é entre 3,27 quilos e 1,92, tá? Então, gente, aí já é significativo, né? Olha só, aqui nós temos essa tabelinha melhor. Uma maneira melhor de avaliar, né? Inclusive, eu também gosto de alguns estudos, assim, pra pegar as imagens, tá? Em aula, né? Então, isso daqui é bem legal. O modelo 4C, padrão ouro, né? Um dos melhores métodos. Ele calcula massa livre de gordura pela hidratação, mede água total, só que custa tempo e não é acessível. É custoso, né? Também não é acessível. O Dexan, 3C, né? Ele também é em média e regiões específicas, mas o estado nutricional e hidratação pode alterar a composição corporal, né? Ele pode, ali, ser enviesado pelo tamanho do participante, inclusive, se ele não cabe no Dexan, né? O BodyPod aqui, né? O método 2C, né? Ele vai ver massa livre de gordura e massa gorda, né? E ele é menos afetado, ali, por mudanças na gordura, mas não vai avaliar de uma maneira regional, como o Dexan, né? Tem mais no tronco, mais na perna, né? Ele assume uma densidade fixa pra massa livre de gordura e massa gorda, né? Então, a densidade, ali, através do peso, do tecido, né? Massa livre de gordura tem, ali, uma densidade maior, né? Mas ele assume de uma maneira fixa. Isso pode variar, também, entre idade, entre etnia, né? Então, é, também pode ter uma taxa de erro grande, né? Temos outros aqui, como pesagem hidrostática, né? Que é interessante pra avaliar densidade corporal, mas é caro, né? Não é nada confortável. E o ultrassom, que ele vai conseguir medir de uma maneira mais regional e segmentar o tecido, né? Só que precisa de um técnico experiente. Isso é muito mais complicado, né? E ele se baseia em equações, ali, baseadas em tipômetro, né? Então, se você escolher a equação errada, já sabe, né? Bom, então, primeira coisa pra gente discutir se a pessoa ganha massa muscular ou ganha gordura ou perde gordura, ou os dois juntos, é o método utilizado, né? Muitas vezes tem uma taxa de erro grande. Bom, o estado de treino também pode afetar a taxa de progressão na composição corporal, né? Quem é mais novato ganha mais músculo, né? Comparado aos avançados. Então, ó, aqui nós temos um estudo de 16, né? Do Cribbe, que mostra o ganho de FFM de 5 kg, redução de 1,4 kg, num grupo ali, né? De indivíduos de treino apenas recreativo em 10 semanas, né? Então, mesmo que haja uma taxa de erro, gente, é bem significativo, né? 5 kg de massa livre de gordura, não músculo, massa livre de gordura, né? Tem água aí junto. E menos 1,4 kg de gordura é bem significativo em 10 semanas. Temos o estudo do Antônio, né? José Antônio, que ele mostra que indivíduos altamente treinados ganharam menos massa livre de gordura, 1,9, em 8 semanas, né? Sem redução na massa gorda, tá? Então, aí já eram os sujeitos mais treinados, né? Muitas vezes também há um período de detraining, né? Onde eles diminuem o treinamento, a performance. E quando eles voltam, eles têm um processo de ganho de massa muscular também bem significativo, né? Então, isso mostra um efeito ali de como que varia a baseline do paciente no efeito, no desfecho, né? Temos aqui o estudo do Zensky, né? Onde houve um ganho de 1,8 kg de massa livre de gordura e redução... Calma que agora tem várias tabelas aqui, né? Uma coisa que eu quero que vocês vejam depois aqui, é que muitos métodos utilizaram o DEXA, né? Interessante. Eles veram redução aqui... Cadê? Na massa gorda, 2,2 kg. Então, ganharam massa muscular, perderam massa gorda, né? Eram atletas de elite de rugby, né? E isso foi depois de um DEXA, por 4 semanas, retornando para um treinamento de 11 semanas, né? Então, olha só. Também é outro estado, né? O cara parou de treinar, perdeu massa e ganhou gordura. Quando ele volta, recupera, né? Aqui nessa tabelinha, gente, eu não vou ficar falando um por um, né? Porque senão vai tomar muito tempo aqui do vídeo, né? Mas vocês conseguem... A gente vai discorrer um pouquinho sobre os estudos aqui no vídeo, na discussão, né? Na tabela. A gente vê aqui que alguns participantes, eles conseguem perder massa gorda, enquanto eles ganham massa muscular, tá? Então, isso é interessante, tá? Já adiantando para vocês, a gente tem bastante estudo mostrando isso, né? E o que eu quero que vocês vejam é que muitos aqui usaram DEXA, né? O Body Pod, né? Também é interessante. O Body Pod ali teve uma correlação boa com DEXA, na massa gorda, né? Mas a maioria aqui usou DEXA, usou ultrassom, né? Esse do Antônio usou Body Pod, tá? Esse do Creepy aqui, que acabei de citar para vocês, usou DEXA. Bom, vamos voltar. Aqui nós temos diversos estudos mostrando a recomposição corporal, quando a nutrição, né? A estada de nutrição não era reportada. Isso é um problema também, né? Então, eles viram aqui alguns participantes, onde eles ganharam o dobro de força, né? Em teste de agachamento aqui, né? E oito semanas de treino ou circuito de alta resistência, ou treino tradicional de força, né? Eles viram aqui o quê? Que o HRC, que é o circuito, né? Teve um efeito na diminuição de gordura, de 1,5%, né? Enquanto o TST não teve efeito tão significativo, 1,1%. Ah, mas pouca diferença entre eles, é. Mas o método estatístico aqui dá vantagem para menos 1,5%, provavelmente pelo poder de estudo, no número de participantes, né? No entanto, eles estão perdendo um pouquinho de gordura, ambos ganharam massa livre de gordura, né? 1,5 e 1,2, ok? Temos outro estudo aqui de seis semanas, né? Com sujeitos aqui treinando em baixo volume e alta frequência, né? Ou alto volume e baixa frequência, HVLF, né? Duas vezes por semana. Bom, esse protocolo de treino, né? Eles foram instruídos, protocolo de estudo, foram instruídos a não mudar seus hábitos nutricionais. Ok. Mas ainda assim não é controlado, então vamos tomar cuidado, né? E, ó, os pesquisadores não mostraram a ingestão nutricional deles, né? Eles usaram o mesmo volume de treino, né? Mas variando a frequência entre as sessões, tá? Ambos os grupos ganharam massa livre de gordura, né? No entanto, apenas um alto volume e baixa frequência reportou ali uma perda de gordura de maneira significativa, tá? Mas ainda assim, mais um estudo mostrando esse efeito de ganhar massa muscular, massa livre de gordura e perder gordura. Bom, mais um estudo também, né? Vou alisar aqui, equalizaram o volume e você já sabe, né? Ganharam massa muscular, né? Mas a perda de FM, Fetimésia, que foi pouco significativa. Bom, então a gente tem alguns estudos sim mostrando esse efeito, mas não de maneira nutricional controlada, né? Agora, vamos ver a influência nutricional. Quando que a gente controla a dieta dos participantes? O que acontece, né? Muitas vezes o déficit calórico é prescrito para os indivíduos que buscam ali perda de gordura, enquanto que o excesso calórico é recomendado para aqueles que buscam ganhar mais massa muscular, né? No entanto, alguns estudos, eles mostram ali que você pode ganhar massa muscular em estado hipocalórico, mas que ainda não se sabe o custo energético para o crescimento do músculo esquelético, né? Então, ainda não se sabe essa magnitude, né? Então, não dá para a gente pensar no metabolismo como apenas entrada e saída. Entrou comida, a menos, perde gordura. Pronto. Entrou comida a mais, ou ganha músculo, ganha gordura. Não. Uma parte ali pode ser utilizada para ressíntese proteica, ressíntese de outros tecidos, como intestino, né? Também gasto energético ali na síntese proteica. Tem muita coisa que ainda não se sabe, ok? Bom, os estudos ali com trem de resistência mostraram que a recomposição corporal, quando a nutrição foi controlada ou manipulada, né? O que a gente vê? O primeiro tem o do José Antônio. Alta proteína 3,4 gramas quilo comparado a uma normal, 2,3, o que aconteceu? Ambos os grupos ganharam massa livre de gordura, 1,5 quilos, mas o grupo HP, alta proteína, que ainda consumiu mais calorias, perdeu mais gordura que o NP. 1,6 de gordura, né? Mas teve uma grande variedade entre os indivíduos, né? Alguns sujeitos ali ganharam 7 quilos de massa livre de gordura, enquanto perderam 4 de massa gorda. Outros perderam massa livre de gordura e ganharam massa gorda, tá? No entanto, 70% deles melhoraram a composição corporal quando usaram essa dieta muito mais alta em proteína. No entanto, tomaria cuidado também com esses estudos da ISSN pela questão de patrocínio de empresas de suplemento, né? Então, também tem esse possível viés. Não estou falando o que aconteceu, estou falando que é possível. Bom, temos um estoque também do Raul, né? O 21, onde eles fizeram os efeitos de alto volume de trem de resistência com a suplementação de whey protein, né? Então, eles viram aqui um aumento semanal de set de treinamento, né? E dividiram o pessoal em 3 grupos. Motodextrina, 30 gramas por dia. WP, né? Whey protein, 25 gramas por dia. E WPG, ou GWP, que era 25 gramas por semana a mais. Então, 25, 50, 75, 100, 125, 150. Já que isso tudo durou 6 semanas, né? A cada semana, eles iam aumentando a dose de whey protein. Bom, eles também controlaram aqui as calorias, né? Dando um excesso aqui nas calorias. Mesmo nos grupos aqui, mudava o suplemento, mas não mudava o total proteico, ok? Então, eles tiravam de outros alimentos e mantinham ali o whey protein, né? O que que eles viram aqui? Eles viram uma gestão proteica parecida, 2,3, 2,2 gramas por quilo, né? E só que eles viram uma coisa aqui, né? Que o grupo WP e WGP tiveram um efeito melhor, né? No ganho de massa livre de gordura, perdão. Na perda de massa gorda, né? O grupo Malta não perdeu, enquanto que os outros dois grupos perderam um pouquinho de massa gorda. E ambos ganharam aqui massa livre de gordura. O grupo Malta ganhou ainda mais, 2,35 gramas por quilo, né? O WGP também ganhou bastante, 2,93 gramas por quilo não, 2,93 quilos, ok? Então, todos eles tiveram um ganho de massa muscular, né? No entanto, apenas os grupos de whey perderam gordura. Gente, esses resultados aqui, eu acho meio suspeitos, né? Porque o Malta ganhou mais do que o Whey, só que o Whey em doses mais altas ganhou ainda mais do que o Malta, enquanto que eles sugerem que a dieta estava equalizada, né? Eu não sei, né? Não é uma coisa que eu confiaria de primeira, assim. Sendo bem sincero com vocês, apesar de estar descrevendo esse estudo, né? Eles falam que isso foi pela questão do timing, que era sempre pós-treino. Ah, ok. Mas, ainda assim, por que o WP ganhou menos da metade, né? Teria que explicar isso. Bom, mas vamos também ver outros estudos aqui, né? Esse do Campbell é bem famoso, né? Eles veem que as mulheres aqui fazem uma ingestão maior, aqui de 150 calorias, de proteína, né? Então, elas sobem a dieta com proteína. Teria dois grupos. Low protein, 0,9 gramas quilo. Ou high protein, 2,5 gramas quilo. O grupo high protein ganhou massa de gordura e perdeu massa gorda, mesmo com adicional de 423 calorias. E o LP ganhou pouca massa livre de gordura, né? E não perdeu de massa, de maneira significativa, massa gorda, tá? Então, os sujeitos no grupo HP ganharam massa livre de gordura, enquanto 3 de 9 sujeitos no grupo LP perderam massa livre de gordura. Provavelmente porque a baseline deles, a gestão proteica deles, era mais alta, né? Quando você vende um pico de proteína baixo, você inicialmente tem uma perda de nitrogênio, ok? Então, talvez esse excesso calórico de proteína leve a um menor ganho de gordura e talvez até a perda, mas isso é bem debatível, tá? Porque esses protocolos de estudo não são os melhores que a gente tem, né? Temos também os jogadores de vôlei aqui com 7 semanas de resistência bem orientado aqui, né? Elas consumiram 25 gramas de whey protein aqui após os treinos de resistência, né? Com quantidade diária de 1,6 gramas quilo de proteína, né? Fizeram dois treinos aqui, né? Um baseado mais em velocidade de explosão, né? O outro aqui mais baseado em força. E elas ganharam massa livre de gordura, 2,7 quilos, né? E teve até uma perda nos grupos aqui de 2,1 quilos. Mas, independente do treino aqui, que eu nem quero entrar nessas detalhes porque não é a minha área, uma coisa que eu acho interessante, eles citaram aqui o quê? Essas atletas, diferentes dos outros grupos, elas tinham um percentual de gordura mais alto. Então, elas tinham aqui, como eram aspirantes também, né? Tinha uma média de 29% de gordura. Então, eles falam dessa questão da energia da gordura através ali da quebra dela, e oxidação, geração de ATP, sendo utilizada para a síntese proteica. Então, talvez os altos níveis aqui de gordura corporal, altos ali comparados a outros grupos, né? Possa ter favorecido a energia necessária para o ganho de massa muscular durante o processo, né? Outra coisa que também muita gente não tem controlado também em alguns estudos, e aqueles que falam que é necessário, né? É o sono. Então, tem a questão ali do sono afetar a recuperação, né? Temos também níveis de cortisol, testosterona, taxa metabólica, tudo isso muda com a população corporal. E os estudos raramente avaliam tudo isso, até porque, né? Seria um protocolo gigantesco. Temos um estudo que a restrição de sono aqui atrapalhou alguns efeitos, né? Então, os grupos fizeram um déficit calórico parecido, né? Mas, o grupo que restringiu o sono, né? Em uma hora, dia, cinco vezes por semana, o que aconteceu? Eles perderam mais massa livre de gordura do que massa gorda comparada ao outro grupo, né? Então, 84,8 versus 16,9. Gente, não é que eles perderam 84,8% da massa livre de gordura, não. Isso é comparado a outro grupo. Então, você perdeu um quilo, em média, né? Então, você perdeu ali, comparado no total, 84,8%. Não é que você perdeu toda a tua massa muscular, pelo amor de Deus, tá? Então, de um quilo, o cara perdeu, ah, 800 gramas, enquanto que o outro grupo perdeu ali, é 160 gramas, né? É esse o raciocínio, tá? Cuidado ali com esses números exagerados. Bom, mas, ainda assim, quem restringiu o sono, né? Acabou perdendo mais massa livre de gordura do que massa gorda do que quem não restringiu. Embora ambos tenham perdido ali, né? Massa livre de gordura e massa gorda, né? E eles não estavam fazendo treino de resistência, ok? É importante a gente ter isso em mente também. Bom, também tem a questão do segmento da dieta, porque quando você não dorme tão bem, aumenta-se a grelina, né? Consequentemente, você pode ali ter uma piora nesse efeito ali de seguir a dieta, já que você tem mais fome, né? Também perdeu performance, a que eles viram, né? Um estudo de 53, perdeu performance com a restrição de sono, né? Então, 10 de supino, deadlift, leg press, acabou caindo os efeitos, né? E percepção da exaustão aumenta, tá? Também temos ali uma piora em hormônios aqui do eixo hipotalâmico-bituitário adrenal, né? Aumento de cortisol, de glicose, insulina, diminuição de testosterona, adiponectina e de GH, né? Também, quando fazemos uma dieta muito hipocalórica, também temos impacto negativo na testosterona, tá? Bom, aqui nós temos também um estudo com a restrição de sono piorando ali a síntese proteica miofibilar, tá? Aqui eles saem um pouquinho no tema, né? Os autores, pra falar de sono, né? Então, é engraçado, mas acho que é porque eles estão colocando mais lenha na fogueira aqui, né? Então, eles trazem um estudo aqui, ó, onde ambos os grupos aqui, né, que fizeram uma intervenção pra melhorar o sono, né? Junto com o exercício de resistência, ambos os grupos melhoraram, aumentaram o massa livre de gordura, FFM. No entanto, apenas o grupo que fez a intervenção efetiva pro sono, reduziu o massa gorda, né? 1,8 quilos de maneira significativa. Então, mais uma coisa pra gente pensar, né? A importância do sono nesse processo, na recuperação e otimizar ali o treino, consequentemente, pegar essa energia que estaria sendo utilizada para síntese de gordura, né? Ou essa energia que está vindo da quebra da gordura, para um maior efeito de síntese proteica, já que houve ali o quê? Tem maior sono, maior nível de alguns hormônios, embora não seja tão grande assim, né, testosterona, melhor sensibilidade à insulina, melhor captação de glicose, maior quebra do tecido muscular durante o treino e maior performance também, né? Então, otimizar o sono também pode potenciar essa recomposição corporal, mas esse estudo foi em indivíduos não treinados, tá? Bom, apesar dessa crença aí que não é possível ganhar massa muscular enquanto se perde gordura, né? Exceto em novatos ou em obesos, a literatura tem bastante estudo mostrando isso, né? Em indivíduos treinados, com intervenção ali de exercício, né? E também depende um pouquinho do baseline deles, né? Então, obesos, né, ou quem tem sobrepeso, parece que tem um efeito mais significativo. Tem problema nos estudos? Tem. Mesmo nos estudos com dietas controladas, são os resultados ali bem problemáticos. No entanto, tem muita coisa que não foi avaliada, como sono, como taxa metabólica em repouso, né? Nível hormonal, tem muita coisa, porque é uma questão de multivariáveis, né? Então, o que a gente vê é que sim, é possível, mas que ainda estamos arranhando ali, né, Um pouquinho é um iceberg e não realmente entendemos quanto que a gente consegue nesse efeito. Mas que é possível, a gente tem bastante estudo mostrando isso sim, tá? Inclusive com métodos até que legais, como o DEXA, como o BodyPod, né? Então, eles falam que uma ideia é implementar um treino de resistência progressiva, Com o mínimo de três seções por semana, né? Avaliar a taxa de progresso, né? Avaliar a performance, recuperação, Consumir 2,6 a 3,5 gramas quilos de proteína por massa livre de gordura, né? Aqui é por massa livre de gordura, gente, não é por peso total. Suplementação de proteína pode ser utilizada, né? Eles falam até usar no pós-treinamento, né? Como priorizar a recomposição. Por causa daquele estudo ali que eu achei os resultados bem estranhos, mas tudo bem, né? Quando você tem uma dieta alta em proteína, você acaba também deixando um pouco para ali no pós-treino, né? Priorizar a qualidade do sono e quantidade. Consequentemente, melhorando esse impacto na performance e recuperação em composição corporal, ok? Bom, gente, eu vou deixar o estudo para vocês verem, né? Então, sim, parece que é possível perder massa gorda e ganhar massa livre de gordura. Mas é muita variável envolvida, tá? O que mais me espanta nesses estudos não é você ganhar massa muscular, embora há pouco, no déficit calórico. Já que a energia da degradação no tecido adiposo pode ser utilizada para geração de síntese proteica, embora em menor grau, mas pode ser utilizada. O que me espanta é a sugestão das pessoas emagrecendo com uma dieta altamente hipercalórica, né? 500 calorias e com mais proteína. Será que esse processo de ressíntese aumenta tanto assim para ainda levar a um déficit calórico? Será que foi um método que não foi tão bem avaliado, o segmento da dieta? Tem muita coisa aí que a gente pode supor, mas que parece sim que dietas altas em proteínas com superávit calórico ao menos engordam menos do que dietas com superávit calórico não tão altas em proteína. Se é o efeito da saciedade, se é o efeito de uma maior ressíntese de tecido, se é o efeito de maior degradação de ATP na forma de ureia, isso a gente ainda não sabe, mas esses efeitos de proteína ser menos lipogênica já são mais fortes na literatura. Bom, espero que vocês tenham gostado, gente. Espero também que não tenha ficado tão longo, né? No próximo vídeo vou tentar ser um pouquinho mais direto, porque é um assunto bem longo esse daqui, né? Mas deem o feedback para mim do vídeo, por favor. Também sugestões, novos artigos, ok? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.